Bem, isso aqui não tem mais nada para mim não né Acredito que não. Bem, vamos para a estufa então com essa plantação de maconha aqui ó Bem, então descansa um pouquinho aí, você trabalhou muito mano Você também Quietinho então, faz companhia para ele aí vai Caraca velho Olha só tem um bem, bem por aqui Vou tentar nocautear ele também Isso Tem mais um por cá aqui Vou tentar eliminar eles tudo de uma vez o máximo que eu puder Para facilitar para depois né Isso Agora tem mais dois caras aqui Vou esperar um pouquinho para eles se espalhar né Um ir para uma parte e outro para outra Para Conseguir pegar Um por um aí Isso Vem um para cá Deixa ele vir Ali Ali Ah Facão nele mesmo, olha só, pronto Eram só dois Eram só dois Tá eliminado, vai matar aí do cara aí né Ah Engraçado te encontrar aqui Hilario Agora baixa a arma Que tal eu só guardar ela? Solta a maldita arma Nick Vamos conversar sobre isso Nick, tô seguindo aqueles merdas LaFan Negativo, não ataque eles Nick Descubra onde eles estão indo Nick Que diabos foi isso? Nada Nada para eles preocuparem Caraca mano, o cara me salvou a vida Vem, pode me prender se estivermos mortos Vem, Mendota Hora de dar um forte Vem, eu não sei o que que eu faço agora Pô, o cara está me ajudando mano Me pergunte por que Vem, negativo Vou pegar a minha metralhadora aqui Vambora mano, vambora mano Vem, você não pode falar para esses caras que eles guardam Não funciona assim mas o mais Vai na frente, meu amigo Você... Você deve morrer não Então vamos então velho Onde é que é a saída, não é que não? Caraca, vamo embora doido, tu vai ficar ai? Eu to vazando meu amigo, tu vai to doido ai Vem, consegui fugir agora, o que que eu faço com o cara? Bora mano, vou decinar pro carro né, isso ai, outro lindo dia em manhã Caia, onde você ta? Fala do corpo Tá no top? Tenho certeza que ele não Ai merda Caia Vem pra cá, agora Caia Parece que ela precisa de negócio Foda-se Caia, eu vou te prender Prendoso, a sua parceira, ela está em perigo, significa que vamos ajudar Vamos, teu carro ta ali Uai cara, eu não to entendendo esse cara mais não, o que que eu vou fazer não? Mas beleza, vamos lá A loja é bem no fundo do interior do shopping Então vamos atrás dela Esse cara ta me complicando viu mano Melty geralmente mantinha alguns caras no shopping caso algo acontecesse Ele ta me ajudando, eu vou ficar sem jeito de prender o cara, eu vou acabar me envolvendo nos volos dele, você vai ver só Não vai ser fácil não Ela é minha parceira Ah é? Ele costumava ser o meu trabalho Tenho certeza que Maria mesmo Vamos Ó, tem dois erruela aqui ó Pega esse aqui primeiro Pô, esses caras vantariam que são muito cegos, cê viu? Cê passa em cima dele eles vão te ver hein Olha aí Deve ser a chuva né, que causa isso Vem, o cara viu o outro no chão O cara me deu mal Ei, temos um cara caído aqui E você também meu amigo, olha só São dois agora E você também meu amigo, olha só Vem Onde que cê vai meu amigo? Ok Mendoza, eu vou te encontrar a sua parceira E depois eu vou te prender Vem, desliguei o alarme né Vem, desliguei o alarme né E aí Vai lá mano Que fraqueza foi essa Ah, teve sorte? Você não tava brincando quando falou dos capangas. Pode falar o que quiser. Beleza, acho que eu peguei munição pelo menos, vamo lá velho. Então Nelson tem uma loja de brinquedos japoneses, acho que ele valeu o que eu conheço, mano. Onde é que eu não zerro ela? Dá um pulo assim, mandei pra ter que dar pra pegar com o pulo, mano. Mas não deu bem não, mas o importante é que eu consegui nocautear ele. Olha só, tem bastante inimigo aqui. Eu vou tranquilinho aqui, tentando nocautear um por um. Muito tarde, meu amigo. Percebeu? Muito tarde. Mas que porra! Me viu, será? Eu acho que não. Muito tarde, meu amigo, também. Você percebeu, mas já era tarde. E você então, hein, meu amigo? Vai ser preso. Suspeito está contido. Vamos aí pegá-lo, Mendoza. Bem, tenho aqui mágica, vou dar um pulo mortal nele agora, olha só. O que foi isso? Sem chance. De reação. Opa, agora bagunçou, né? O cara tá em cima. Corre velho, corre velho. Se esconda. Nossa, onde é que o cara tá, mano? Esse já era. Tem um lá em cima, ó. Onde é que ele tá? Oh, ele tá aqui embaixo, ó. Beleza. Já foi. Graças a você estamos agindo na surdina. Você realmente acha que eu sou o único que tem um pouco na cidade? Não, mas você é o único que eu peguei. E você ainda não me prendeu. Tenho quase certeza que isso faz você um... Isso, continua falando, Stoddard. Tem outra câmera aqui. Essa é a loja do Nels. Ela tá com... Ela tá com um pouquinho de problema, olha só. Vamos ajudar, né? Beleza, pegou a munição. Saí daqui. Onde é que ela tá, será? Cê morreu, mano. Você morreu. Eu tô fazendo isso, cara. Pira ela dali. Caraca. Espera aí, galera. Eu tô indo, mas eu tenho que matar os caras primeiro, minha jovem. Onde você tá? Aqui embaixo ou em cima? Kai! Kai! Ei. Ei, tá bem? Sim, só. Claro. O Dolce tá vindo pra cá. Era pra encontrar ele no pátio. Ótimo. Dá um prazer. Opa, opa, opa. Tem mais caras do Nels Vinho. Podemos pesquisar dele pra sair daqui. Ouviu isso, Nick? Você pode precisar de mim. Cara, eu tô ficando cada vez mais... Cúmplice desse cara, igual ele falou, ó. Merda. Sabe, acabo de me dar conta de uma coisa. Eu treinei vocês dois. Não a boca de boca. Só tô de sério. Chega a ser até poético, vai mesmo? É, mas não se acostume. Assim que sendo daqui, vamos te levar direto pra Corregedoria. Talvez eu tenha um arcoajado melhor do que você fez com os doces. Vai, Mendonça. Abre essa porta, mano. Vem. Que bagunça foi essa? Que que é isso, cara? Brincadeira, viu? Que maluco cabra. Você viu aquilo? Brincadeira, viu? Pegar minha metralhadora. Que maluco! vou ter que partir para ignorância eu acho tem tem um aqui ó outro aqui, cadê ele? um shotgun não resolve muita coisa não meu amigo cadê o chefe? onde é que ele está? caraca velho, furacão olha só, sai fora mano, o que foi isso? caraca mano a coisa está mais séria do que eu imaginava aqui ó olha só, está de sacanagem caramba corre velho cadê os dois erruela? aí vem a parceira, o outro para morrer não tem problema não bem chegamos aqui no chefe né então Nick olha cara Sargento Carl Stoddard você tem o direito de uma vez na porra da vida ficar em silêncio e tudo que você disser pode e será usado contra você em um tribunal já chega tudo que você precisa saber está aí capitão deixe-me adivinhar ele começou essa guerra das drogas encorajou gangues a se eliminarem até não sobrar nenhuma nenhuma lenda dele senhor tenho provas suficientes ligando Neltis há um detetive corrupto de Miami mas é vago eu esperava que você conseguiria encontrar a peça final disso tudo e conseguiu obrigado mas que porra Nick, só para você saber eu realmente agradeço por me salvar essa noite bem além do seu dever nem fudendo Nick, não Kai a corrigidoria vai encontrar dinheiro no seu apartamento 33 mil dólares na verdade a soma exata que Neltis moveu na última transferência então a pergunta claro será o que você fez com o resto do dinheiro detetive? que diabos você está fazendo? a Kai foi para a batalha por você mais de uma vez por que não pegou o maldito dinheiro? é tudo por causa disso? nós tentamos Nick eu tinha certeza que encontraríamos um lugar para você com a gente mas agora você está convencido de que é um dos mocinhos? não é verdade? filho, isso não existe bem você está me tirando né? todo mundo vagabundo aí cara impressionante mas é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo aí se tiver gostado deixe aquele gostei favorito aí compartilhe com seus amigos aí para dar uma força no canal e se você não for inscrito ainda se inscreve aí para continuar acompanhando e a gente se vê no próximo galera um abração a todos muito obrigado e fui!